Quem me acompanha no YouTube, aí no Brasil, então no fórum aí do Facebook dos brasileiros que moram na China Então, teve uma pergunta da Naomi e ela perguntou o que ela deve levar do Brasil aqui para Hong Kong Aí muita gente falou sobre o café, aí eu resolvi dar uma olhada porque eu lembro que aqui na China Quer dizer, Hong Kong, né? Que Hong Kong é um pouco diferente, mas como eu mando Hong Kong, eu vou falar sobre Hong Kong Aqui em Hong Kong tem vários tipos de café, então ó, tipo, aqui ó Ah não, isso aqui não é café não, peraí, peraí Olha só, tem nesse café, dá para vocês verem, ó, White Coffee Aí para cá, mais embaixo também tem nesse café E aqui para cima, é, putz, também é melhor nesse café Isso aqui é o Gold E aqui, também nesse café premium Aqui para cima tem uns outros aqui, que eu acho que, mas nem é, acho que é chá Aí mais para cá tem achocolatado Tipo, tipo, vamos ver se a gente encontra mais aqui para o lado, peraí Aqui tem uma parte de leite O cara do supermercado está, acho que remarcando os preços Ó, vocês podem ver que para cá tem várias Tem várias marcas de café, olha só Eu encontrei também, ó, tem mais nesse café para cá Só que para cá tem uma marca que é de, eu acho, eu lembro que é uma marca de Taiwan E para cá tem creme Para cá tem essas outras marcas Olha, vocês podem ver que tem até da Melita Tem da Melita, ó, Italian, Gourmet, Blue Mountain Style, também da Melita De café aqui Não tem cafeína, né, eu acho, né Ó, eu fico pensando o que eles colocam no lugar Mas, enfim Aqui, ó, aroma, hipoclássico Isso aqui também é de café, ó E o preço, ó, um pacote desse está R$33,00 Dividido por R$3,00, dá uns pouco mais de R$10,00 Aqui tem mais pacotes de café instantâneo Ó, tem pacote da UCC Para cá também Então é isso aí, pessoal Acho que daqui a pouco o pessoal vai ficar meio embaçado aqui Que eu estou filmando os bagulho Então, é isso aí Mas tem várias marcas de café, como vocês podem ter visto Então, é isso aí, pessoal Até mais